Salve pessoal, estamos aqui em mais um vídeo de Tarot Semanal, correspondente ao período do dia 14 ao dia 20 de novembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Prepare-se, Conexão Celeste, extremamente forte, agora. Fica ligado, fica junto comigo. Inicialmente digo que esta reflexão desta semana, ela será extremamente auspiciosa, porque eu vou falar somente de um arcano. Eu vou falar do arcano 1, o mago, que é o arcano que se associa à energia de urano, que na astrologia é o planeta que está com um enfoque tremendo esta semana. Pegando um pouquinho do mito só para vocês entenderem. Se nós nos apoiarmos no mito grego, urano é o pai de Cronos, que é o pai de todos os outros deuses, com ênfase com Zeus, que é Júpiter. Então se nós pegarmos a própria mitologia para nos apoiar, urano seria o pai de todos esses grandes deuses que aparecem, assim como, por exemplo, Saturno Romano, que é Cronos, é filho dele, e depois Zeus, que é Júpiter Romano, que é filho de Saturno ou Cronos. Então urano representa uma energia prístina, representa uma energia deífica extremamente forte e impactante, que nesta semana, como eu já postei nos meus vídeos anteriores de astrologia, é o planeta da ênfase que pede essa ousadia, que pede que a gente se recicle. Então, para mim, é uma semana de muita conexão celeste. E urano, obviamente, ele está associado a quem como princípio da mente universal? O arcano 1, o mago. O arcano 1, o mago, ele representa o arcano, que traz toda esta sintonia com as energias cósmicas, mas todas essas forças celestes, elas são colocadas aqui no planeta Terra como forças de experimentações. Então, ele, mais do que nunca, ele nos remete ao princípio hermético da correspondência de o que está em cima, é igual ou o análogo que está embaixo. Daí que vocês observam o braço dele para cima, que, através do bastão, capta todas as energias celestes ou cósmicas, mas a outra mão repousa na moeda que representa a força da realização. Nenhuma magia, principalmente na atualidade, é mais forte do que todas as conexões celestes que nós temos colocadas em prática. Não adianta você ter várias ideias, várias conexões e com elas você não as colocar em prática. Ou mesmo o contrário. Ficar fazendo, corre para lá e para cá, buscando, tentando, achar um caminho, nunca acha por falta de inspiração. Então, nesta semana, todas essas energias estão abertas para que nós possamos captar essas forças e, através da nossa ousadia, da nossa força de libertação, do nosso poder de nos recriarmos, nós temos todas essas forças agora. Independente da experiência que você esteja passando ou que seja foco da sua prioridade, tudo está aberto para que você capte as energias e coloque essa energia como plano de realização. Então é um momento de muita ação, mas uma ação consciente, uma ação que tem um foco verdadeiro, inspirado pelas energias celestes ou cósmicas que, normalmente, as pessoas chamam simplesmente de espiritualidade. Espiritualidade, que é a força maior do arcano ou mago, representa a consciência. Espiritualidade nenhuma funciona se nós só ficarmos orando, pedindo e agradecendo. É necessário inteligência. Esse que é um dos atributos do mago. A inteligência, mas a inteligência com todas as suas nuances. A inteligência do poder do bastão, do poder da conexão, da sintonia com as realidades celestes, ou melhor, o que seriam essas realidades celestes? São os arquétipos de todos os grandes mestres, deixados para nós agora, como poder de captação para nós podermos realizar com as nossas experiências. Quando eu digo arquétipos, basta você estudar os mestres da humanidade, todos deixaram ensinamentos fantásticos. Se mirem, de repente, no Mestre Jesus, em Buda, em Krishna, quantos ensinamentos bacanas, não faça com o próximo o que você não queira que seja feito contigo mesmo. Não existe bem e mal, existe conhecimento e ignorância. Seja como a árvore do sândalo, que quando o machado a fere, ela perfuma, mesmo assim, o machado com o perfume do sândalo. Não existe nem bem nem mal, existe o dever ou a grandeza sublime da lei. Quantos ditados lindos, quantos ensinamentos fantásticos existem em poucas frases. Então, quando nós pensamos em sintonizar a nossa força com uma verdadeira espiritualidade, é saber traduzir todos esses ensinamentos. E é isso que o mago faz. E é isto, com este tipo de captação de energia, que todas essas forças estão abertas. Então é uma semana de muita intuição, de muita sensibilidade, de muita captação das energias cósmicas. Como eu disse, seja o bastão do mago que capta essas energias celestes, transmutadas em energias emocionais fantásticas com a taça, com o poder e a valentia da coagulação dessas forças guerreiras com a espada, e principalmente com o disco, a moeda, o poder da realização. Então o mago é aquele que opera a energia desses quatro instrumentos máximos da magia, que estão expressos no que nós chamamos de tarô menor, que são os quatro naipes do baralho comum, que são filhos do verdadeiro tarô. Então, gente, é uma semana linda, é uma semana fantástica, para que todos vocês possam captar essa energia. Tenha uma perseverança. Aí que está a inteligência do mago. E essa perseverança, de acordo com os instrumentos que estão colocados ali na mesa, elas podem, junto com aquela rosa que está na parte de baixo do arcano aí desenhada, fazer com que esta energia da força da Terra esteja projetada em vocês, onde tudo, repito novamente, onde tudo que está em cima pode e deve ser utilizado aqui embaixo, porque são energias análogas. Então é uma semana de muita captação de inteligência. É uma semana onde todos vocês devem estar ligados. E a grande oposição do mago está na preguiça, está na falta de vontade, está na desistência. O que seria desistência? Ah, eu já cansei, eu não vou mais ligar para isso, seja o que Deus quiser, que é um ditado popular. Não deixe essa energia estar presente dentro de vocês. Aprenda a desenvolver primeiro dentro de você a vontade universal. Se esta vontade universal estiver matizada por uma força realmente amorosa e fraterna dentro de você, seja somente para ti ou para toda uma situação, a mente universal estará presente com a captação do mago, que se associa à energia de urano, que na astrologia está fazendo vários aspectos para que a gente acorde e desperte. Então é uma semana de preparação fantástica para que todos recebam esses influxos cósmicos. Tenha o seu coração aberto, junto com a mente aberta, as antenas levantadas para captar todas as mensagens que possivelmente o universo pode ofertar para vocês. Com isto, você terá toda a possibilidade de manipulação, ou mesmo do empregar da energia desses quatro instrumentos do mago para que você obtenha êxito. Então, fazendo sempre aquele resuminho, é uma semana de tremenda conexão. Uma semana onde basta você estar desperto, basta você saber qual dos quatro instrumentos vai conversar com você, ou mesmo se você tem capacidade de suportar a energia, o equilíbrio e o poder dos quatro, e com isso, através da sua perseverança, você terá condições de captar a mensagem e ter um grande poder de realização. Então, como eu disse no título, prepare-se. Um grande poder de conexão celeste está presente. E com isto, você poderá alterar, através do poder do mago, toda e qualquer energia que seja necessária, de acordo com o poder de superação e vontade que está dentro de cada um de nós. É isso, galera. Eu acredito em vocês, eu acredito em mim, mas, principalmente, eu acredito em todos nós. Que seja feita a força do mago ou das magas em todos nós, porque esta energia está presente e todos vocês podem captá-la. Um grande beijo na sua mente e no seu coração. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho